Vamos encerrar a live, já tá bom, né? Vamos junto, rapaziada. Uma que está de hoje com vocês. É nóis. Vamos junto. Pra quem gosta de ar lindo, essa aqui é o Prato Cheio. Com você eu vivi O mais lindo sonho de amor Hoje eu vivo a chorar O meu universo desabou E quem me vê assim Perdido sem saber de mim Sabe o quanto eu te amei O sonho eu quis acordar Mas tenho que pisar no chão Ressuscitar minha emoção Tentar de novo ser feliz Me entregar como um pé de coração Simbora! Eu te amei Com toda a força de um amor Fui muito além do meu querer Te dediquei a minha vida Eu busquei A felicidade pra nós dois Mas ficou nunca depois Chegou ao fim Não tem saída Te amei Te amei Não tem saída Dito e dito e dito e dito Eu busquei Vou oferecer mais dois Fazer que eu vou mudar em dois Chegou o fim, não tem saída Lá, 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 lá Lá, 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 lá Sabe ali no flu Lá, 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 lá É o vizinho, é o bairro Eu tenho todo pra lhe falar Não sei quando vou começar Toda hora que eu te vejo Quase vou te desejo Acho que é paixão Também acho Atimidez tentou me calar Mas dessa vez não posso guardar Toda hora eu te admiro Toda hora eu te respiro Acho que é paixão Será que amor Parece muito mais Meu anjo me aflou Minha canção de paz Com a luz do teu olhar Com a luz do teu olhar Com a luz do teu viver Eu não posso mais ficar Sem você Talvez o nosso desejo virá Ou eu então O meu anjo me aflou O meu anjo me aflou Você é meu anjo me aflou Você é meu anjo Não dá pra lhe dar E você pode usar e abusar de amar E você pode usar e abusar de amar